Eu vou olhar para a minha colega, para se olhar para a cana, para a polícia. Ok. E eu vou perguntar qual é a importância deste evento. Este evento está integrado num conjunto de iniciativas que temos vindo a fazer com a Junta de Freguesia, em que nós disponibilizamos conteúdos e temáticas do movimento olímpico para serem abordadas com os professores nas salas de aulas. E este é, no fundo, o culminar dessa experiência, não é? Os meninos poderem sair da escola e terem um dia diferente, lembrarem-se deste dia de uma forma especial. E aqui podem praticar algumas modalidades desportivas, fazer atividade física, mas também vivenciar os valores olímpicos, que são a excelência, a amizade e o respeito. Qual é a importância do desporto que tem a experiência? Bom, cada vez mais o desporto e a atividade física deve estar presente na vida dos nossos jovens. E a escola tem um papel fundamental, porque é na escola que passam todos os jovens, todas as crianças. Se eles forem fisicamente ativos, de certeza que vão ter melhores desempenhos e um comportamento mais regular dentro da sala de aula. Portanto, se conseguirmos ter bons alunos e praticantes desportivos, é ótimo. Qual é a sua opinião para falar? O primeiro e o último nome, só pode deixar a gente para a garça. Rita Nunes, do Comitê Olímpico de Portugal. Obrigada.